Jardel, toque de cabeça, gol do El Búfalo, Javier Parraguês, na cobrança de falta do Diego Jardel, o chileiro tava ali, na área, no lugar certo, no momento certo, meteu a cabeça na bola, mandou pro fundo na rede. O ex-jogador do Londrina partiu pra bola, correu, bateu e fez, que golaço, hein? No ângulo e goleiro num canto, bola no outro. Vaias do torcedor do ABC pra ele, partiu pra bola, pé esquerdo, bateu bonito também, embaixo agora o goleirão. Léo pra bola, partiu, pé direito, bateu e a bola passa por baixo do corpo do goleiro Jefferson. Olha, bateu pra fora, bateu pra fora o Dentinho, desperdiça o pênalti pro time cearense. Autorizado o zagueiro, bateu pro gol, na trave. Bate na trave. Vai bater com o pé esquerdo, partiu pra ela. Correu, bateu, Guto. Categoria, hein? Pra empatar, tudo igual, 2x2. 2x2, bateu. Nossa, cavadinha. 3x2. Que é isso, Parraguês? Marcena, bateu e mandou pra fora. Mandou lá em Iguatu essa bola, hein? Mandou lá em Iguatu e agora o ABC tem a chance. Partiu pra bola, pé esquerdo, bateu pro gol. Gol do ABC, Romário. Vitória do ABC por 4x2 nos pênaltis. O ABC está se classificando, está classificado pra fase de grupos da Copa do Nordeste juntamente com o Joazerense.